Música Aê, Laskerasso! É isso aí! Sejam muito bem-vindos a mais uma receita no nosso Arraial. E em clima de festa junina, pessoal, olha só que maravilha! Vamos trazer uma receita que é muito boa, fácil e é muito show de bola. Vocês vão adorar, porque não pode faltar na nossa festa junina, pessoal, um bolo de paçoca. É isso mesmo, um bolo de paçoca delicioso, fácil e a gente vai aprender agora. E você que está chegando agora, que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e aciona aquele sininho maroto e vem comigo que eu vou te mostrar como é que se faz um delicioso bolo de paçoca. Música Então, pessoal, para a gente fazer o nosso bolo de paçoca, a gente vai começar fazendo o seguinte, ó. Em um pote, você vai colocar três ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de óleo aqui, e uma xícara de açúcar. É isso aí. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma mexidinha até dissolver o nosso açúcar no ovo. Música Dissolveu tudo o açúcar no ovo, a gente vai colocar aqui, ó, uma xícara de leite. E mexendo. Música Misturou o nosso leite, pessoal, a gente vai pegar aqui, ó, cinco paçoquinhas, ó, e vamos jogar. Ó, cinco paçoquinhas. Pode ser paçoca rolha, paçoca quadradinha. Olha só, vai ficar uma maravilha, hein? É facinho de fazer. Na mão a gente faz, não precisa nem de bater em batedeira, nem nada. Se você quiser misturar no liquidificador, fica a seu critério, tá, pessoal? Eu tô mexendo aqui na mão, porque na roça não tem esses aparelhos, não é verdade? Então a gente vai fazer na mão mesmo aqui, pra vocês verem que dá certo também. Mas se você quiser utilizar o seu liquidificador, fique à vontade. Olha aí, pessoal, mexemos. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pôr aqui do ladinho. Eu vou peneirar duas xícaras e meia de farinha. Dá uma boa peneiradinha. Isso aí. E vamos mexer. A massa fica levinha, lisinha. Lembrando, forno 180 graus, já deixa pré-aquecido, porque é rapidinho pra fazer o nosso bolo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, pessoal. Assim que ela fica, ó. Uma maravilha. E o cheirinho. Hum, tá dando água na boca. Olha aí, já deu uma mexidinha, ficou lisinha a massa, bem misturadinha. misturadinha. Uma colherzinha de fermento. Mexe bem devagarzinho, pra não matar o nosso fermento. Olha aí. Olha aí, pessoal. Eu tenho uma forma aqui, essa daqui é a medida da minha forma, é de 22 centímetros, não é isso, amor? É. 22 centímetros. Vamos colocar aqui. E é só despejar o nosso bolo, pessoal. Vou pegar a minha colher aqui, pra ficar melhor. Olha aí que maravilha, hein? Vou levar o meu bolo no forno, mais ou menos, uns 40, 45 minutos. E enquanto ele vai assar, a gente vai trazer a nossa cobertura, tá? Eu já volto com a nossa cobertura. Pessoal, nosso bolo já está no forno, e agora a gente vai fazer a nossa cobertura de paçoca, que é sensacional. E a gente vai fazer assim, ó. Na minha panela ainda desligada, a gente vai colocar uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma colher de margarina, ou manteiga. Aí fica a seu critério. E vamos colocar aqui também, ó. Seis paçoquinhas. Vamos dar uma boa misturada nela aqui, ainda com o fogo desligado. Ó. Pra misturar bem. E a gente já vai ligar o fogo baixo. Misturou bem. Vamos deixar no fogo baixo. É isso aí. Fogo baixo. E vamos mexendo. Olha aí, pessoal. Começou a mexer. Ele começou a ferver, ó. Já pode desligar. Desligar aqui, porque a gente quer uma calda, né? Um pouco mole, ó. Vocês estão percebendo aí? Começou a ferver, já pode desligar. Tá ok? Olha aí. Vai ficar bem molinho pra ir em cima do nosso bolo. E a gente já volta pra finalizar ele. Beleza? Assim que ele sair do forno, a gente vai finalizá-lo. Pessoal! Voltamos! E olha só que maravilha! Terminamos o nosso bolinho de paçoca. Dá um close pra vocês verem como é que ficou. Olha que maravilha! Olha esse espetáculo, pessoal! Hã? Show de bola! E agora, a gente vai ter que experimentar. É, na verdade. Vou pegar aqui minha faquinha e o meu pratinho. Ó! Hã? Vamos experimentar, né? Olha aqui. Vamos cortar aqui nosso bolinho de paçoca. Hã? Tá uma delícia. Vou pegar aqui. ó. Pessoal, olha isso. Hã? Hã? Olha que maravilha, gente! A maciez, ó. Vocês estão vendo aí? Hã? Ó! Que delícia, pessoal! Vocês me dêem uma licencinha aqui. Hum! Tá bom? Uma delícia! Hum! Serviços, pessoal! Hum! Hum! E aí, pessoal! O que vocês acharam? Ó! Tá uma delícia! Eu tenho certeza que deu água na boca de vocês. Foi ou não foi verdade? É, é isso aí! Então, você pode fazer e comenta aí embaixo o que vocês acharam. E eu vou ficar aqui esperando o comentário de vocês, né, pessoal? Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, essa é a nossa receita de hoje. Se você gostou, já deixa seu like pra ajudar o nosso canal. Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo e já se inscreva. E eu tô ficando por aqui, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima receita. E valeu, gente! Tchau, tchau! Tchau!